Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos fazer hoje uns biscoitinhos de gengibre? Gente, pensa numa delícia! São esses biscoitinhos de gengibre. Gente, eu vejo falar que quem tem pressão alta não pode comer gengibre, tá? Então esse aqui é um biscoitinho de gengibre, mas quem tem pressão alta não pode comer, tá? Ó, o que eu vou usar pra esse biscoitinho de gengibre? Eu vou usar 4 colheres de sopa, tá vendo? Ó, aqui eu tenho 4 colheres de sopa de margarina, tem um ovo e tem uma xícara de 240 ml de açúcar, tá? Então eu vou mexer isso aqui, ó, vou pôr a minha gengibre aqui também, ó. Então, gente, quem tem pressão alta, eu vejo falar que não pode comer gengibre, tá? Nem chá de gengibre, porque diz que aumenta a pressão. Então quem tem pressão alta, não me faça esse biscoitinho, tá? Esse aqui é um biscoitinho pra quem não tem pressão alta. Ó, só vou misturar isso aqui, ó, uma xícara de açúcar, quatro de margarina, gengibre a gosto e um ovo. Ó, misturou tudo isso aqui, fez um creme, tá vendo? Fez um creme, não fez? Agora eu vou acrescentar a margarina, não, três xícaras de farinha de 240 ml. E aqui eu tenho água gelada até dar o ponto da massa, tá? Primeiro vamos misturar com a colher. Depois vamos ter que pôr a mão na massa, gente. Não tem jeito não, né? Tem que pôr a mão na massa. Ai, que cheiro delicioso de gengibre! Gente, que delícia! Olha, vamos misturar com a mão pra gente ver como é que vai ficar. Se vai precisar a gente acrescentar a água ou não, tá? Vai depender do ponto aqui, ó, que eu estou mexendo. Aí eu vou acrescentar a água. Às vezes nem precisa de água e às vezes precisa, tá? No meu caso aqui, ó, vou colocar um pouquinho de água, gente. Pouquinho só, tá? Ó, bem pouquinho. Coloquei bem pouquinho água gelada, tá bom? A gente tem que fazer uma bola. Tá? Vou só misturando isso aqui. Ó, tá vendo? Já formou uma bola, já. Gente, às vezes nem precisa da água, tá? Faz aquele processo que eu fiz primeiro. Mistura tudo e se precisar a gente vai... Aí vocês coloquem a água. Ó, mas ó, tá vendo? Ó, nessa mão que tá limpinha, não. Ó, nessa tá grudando por quê? Porque tá sujo de massa. Essa não, tá vendo? Ó. Então, agora eu vou lavar a minha mão. Formou uma bola, não formou? Ó, uma bola. Agora eu vou lavar a minha mão pra mim modelar os nossos biscoitinhos de gengibre, tá? Então, vamos agora fazer o nosso... modelar os nossos biscoitinhos. Tá vendo? Ficou assim, ó. Minha forma tá untada e farinhada, tá? Gente, eu vou fazer bolinha, tá? Se vocês quiserem abrir e cortar, pode cortar, mas eu vou fazer bolinha. Aí depois eu vou passar o garfinho em cima, tá? Olha só isso, só pegar bolinha. É muito fácil de fazer, gente. Rapidinho vocês fazem isso aqui. Pra vocês tomarem com chazinho, cafezinho. Gente, pensa numa delícia. Não se esqueça, já compartilha o vídeo, já se inscreva no canal. Se não for inscrito, tá? Se estiver gostando da receita, lógico. Olha, não gruda na mão. É uma massa ótima. Bete, quanto que rende? Gente, depende do tamanho das bolinhas que vocês fizerem, tá? Aí, se vocês fizerem maior, menor, aí é o que vai render. Tá bom? Bom, eu vou fazer as minhas bolinhas aqui, ó. Aí depois eu vou mostrar pra vocês, tá? E vou falar o tempo do forno. Vou dar uma dica do forno também, que é importante quando a gente vai fazer biscoitinho, bolachinha. É muito importante o forno, gente. Essa dica que eu vou dar pra vocês é ótima. Tem uma amiga no canal aí, ela é lá do sul. Aí ela falou que depois que ela começou a assistir meu canal, nunca mais ela queimou os biscoitinhos dela. Porque ela sempre queimava os biscoitinhos, porque ela não tinha essa dica que eu vou passar, tá? Então, vocês aguardem aí que eu vou passar a dica do forno certinho pra vocês não queimar o biscoitinho de vocês. Tá bom? E eu vou fazendo as minhas bolinhas aqui, ó. Depois eu mostro pra vocês, tá bom? Gente, eu coloquei uma colher de chá de gengibre, tá? Uma colher de chá eu coloquei de gengibre. E olha, rendeu isso aqui, tá? Que nem eu falei pra vocês, se fizer menorzinha, dá rende mais, mas eu fiz bolinha. Agora eu vou só passar o garfo aqui, tá? Ó, só tô pra... ó, tá vendo? Ó, ficou assim, ó. É só apertar o garfinho assim, ó, tá vendo? Gente, uma dica que eu vou dar pra vocês. Pra minhas amigas aí que não vai poder fazer essa receita, porque não pode comer gengibre, porque quem tem pressão alta... Mas vocês podem fazer essa receita, gente. Vocês podem colocar raspinhas de laranja, tá? Raspa a laranja, coloca no lugar do gengibre. Coloca raspinha de limão, tá? Pode fazer com raspinha de limão, com raspinha de laranja, tá? Quem não pode comer com gengibre, mas pode fazer a mesma receita. Bete, eu posso fazer... Eu já vou responder, porque tem gente que vai perguntar. Com farinha de arroz? Gente, com farinha de arroz, eu nunca fiz. Eu tenho no canal biscoitinho sem glúten, mas não é só farinha de arroz. Eu misturo. Ou eu misturo polvilho, ou eu misturo fubá, tá? Só farinha de arroz não dá certo, tá bom? Mas já tem no canal também aí, receita de biscoitinho sem glúten. Vou deixar na descrição do vídeo, outras receitas de biscoitinho, pra quem quiser fazer, tá? Ó, não pode comer gengibre? Coloca raspinha de laranja ou raspinha de limão. E fica assim uma delícia, tá? Gente, forno pré-aquecido a 200 graus. A dica que eu vou dar pra vocês. Quando vocês forem fazer biscoitinho, em vez de vocês colocar diretamente na gradinha do forno, sabe assim? Coloca uma forma, pega uma forma, coloca uma forma de cabeça pra baixo e coloca ela em cima, tá? Pra não correr o risco de queimar embaixo, tá bom? Porque esses biscoitinhos, eles não podem dourar em cima. Se ele dourar em cima, ele vai ficar duro. Então ele tem que dourar embaixo só, tá? Então coloca uma forma embaixo e coloca essa aqui em cima da grade, tá? 20, 25 minutos, tá bom? A hora que vocês verem que ele dourou aqui embaixo assim, ó, aí vocês podem tirar, tá? Gente, nossos biscoitinhos já soam, tá? Vou colocar aqui, ó, tá vendo? O que eu falo? Dourou embaixo, gente? Não espere dourar em cima. Pode tirar, tá? Ó. Tá vendo, ó? Tudo douradinho embaixo. Não espere dourar em cima. Dourou embaixo, tá pronto, tá? Gente, olha como que ficou nossos biscoitinhos, hein? Olha a delícia. Olha só que delícia, gente. Ó. Gente, fica assim uma delícia. E vocês podem guardar num potinho, gente, por uns 10 dias no potinho. Deixa esfriar e guarda no potinho bem fechadinho, tá? Ah, tá vendo isso aqui? Ah, gente, isso aqui é o bolo que eu acabei de gravar. Hoje é domingão. Vocês sabem que eu trabalho semana inteira e fim de semana, o que eu faço? Eu faço meus vídeos. Esse aqui, gente, é um pão de abóbora com coco. Sem sovar. Pensa numa delícia. É esse pão de abóbora. Sem sovar. Não sei se vai esse vídeo primeiro ou se vai do biscoitinho, tá? E fica assim maravilhoso esses biscoitinhos. Espero que vocês tenham gostado da receita. Se você gostou, gente, não se esqueça. Compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal. Dá um joinha, tá? Muda. Como vocês não vão poder comer com a gengibre, gente, faça com raspinha de limão, de laranja, tá? Então, foi a nossa receita de hoje. Nossos biscoitinhos de gengibre simples, fácil, rápido e delicioso. Muito obrigado!